Comentou que não se usa mais fita, né, mas que às vezes tem uns saudosistas, igual você mencionou, que às vezes ainda querem usar a fita, é igual no cinema, que tem aquela coisa assim, não se usa mais filme, mas às vezes tem uns caras que ainda insistem em rodar o longa com 35, essas coisas assim, né. Faz diferença, em termos de qualidade, assim, não, a fita ela é muito melhor do que hoje o material digital que a gente tem, existe isso ou não? Essa história é muito longa, porque é o seguinte, digital tem mais qualidade do que a fita, não tem conversa, porém a fita é mais legal, entendeu? Mas por quê? Não é mais caro, dá mais trabalho? É mais caro, dá mais trabalho então, não é que a fita é mais, deixa eu te explicar, é uma coisa meio complicado isso aí, porque a fita tem uma coisa que não dá para explicar o que que é, eu tenho uma, eu tenho um amigo grande, grande, grande Oswaldo Malaguti, dono de um grande estúdio, que ele sempre fala, a comparação é a seguinte, você vai daqui até a praia grande, não é outra praia, grande, até a praia grande, você vai daqui até a praia grande de Mercedes 600, eu vou daqui até a praia grande de Chevette. Durante o caminho, a nossa condição vai ser muito diferente, quando a gente chegar lá na praia grande, já era, chegamos na praia grande, tá tudo certo, entendeu? E é mais ou menos isso, quando você trabalha num estúdio bacana, grande, o trabalho todo é diferente, a monitoração é diferente, é outra conversa, entendeu? Estúdio pequeno, você vai chegar no resultado, às vezes até melhor. Então o que você quer dizer é que o que muda é a experiência de quem está produzindo aquilo lá. Também, é, a qualidade final, eu acho difícil hoje você falar, isso aqui foi feito em fita, isso aqui foi feito em digital, mesmo porque o digital tem muito recurso para aparecer com fita, inclusive, é, plug-ins que aparece o gravador ali, aí você, é, incorpora ao digital os problemas que tem na fita que são legais, entendeu? Porque a fita tem problemas, só que são problemas que jogam a favor da música e uma série de coisas desse tipo, assim. Tem distorção harmônica, tem um monte de coisa que é legal na fita, é gostoso. E eu, particularmente, tenho uma coisa que vai meio longe com relação a esse negócio, porque um processo analógico, ele, de alguma forma, o contato, o primeiro contato do artista com o produto final, ele se mantém, no digital não, isso aí é uma conversa mais abstrata e talvez até esotérica. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma